Ó Arcanjo Gabriel, Mensageiro Celestial, que trazeis as boas novas e a sabedoria divina, imploramos vossa presença em nossas vidas. Que vossa luz ilumine nossos pensamentos e ações, para que sejamos portadores da palavra do Senhor com bondade e solidariedade. Concedei-nos a força necessária para resistir às tentações do mundo e vencer os males que nos cercam, até o fim de nossos dias. Arcanjo Gabriel, vinde em nosso auxílio e guiai-nos com vossa proteção. Ó Arcanjo Rafael, Guardião da Saúde e da Cura, rogamos vossa intercessão diante do trono divino. Que vossos raios curativos desçam sobre nós, proporcionando a cura de nossos corpos e almas. Livrai-nos de todas as enfermidades e protegei-nos dos males que nos assolam. Que vossa luz transformadora nos guie para a plenitude da saúde física e espiritual. Arcanjo Rafael, curai nossas enfermidades e fazei-nos refletir a vossa luz em nossas vidas. Ó Arcanjo Miguel, Príncipe Guardião e Guerreiro Celeste, acolhei nossas súplicas e defendei-nos com vossa poderosa espada. Protegei-nos contra todo mal e afastai de nós aqueles que desejam nosso mal. Levantai vosso escudo de proteção sobre nossos lares, famílias, trabalho e em todos os lugares que frequentamos. Arcanjo Miguel, Trazei-nos paz e libertação, defendei-nos em todos os combates da vida terrena e espiritual. Ó santos anjos do Senhor, vós que estáis sempre diante de Deus, protegendo e guiando seus filhos. Inclinai vossos ouvidos às nossas súplicas e enviai vossa ajuda em nossos momentos de necessidade. Guardai-nos de todo mal, afastai de nós as influências malignas e fortalecei nossa fé para enfrentar os desafios da vida. Santos anjos, mensageiros celestiais, imploramos vossa intercessão junto ao trono divino para que possamos experimentar vossa constante proteção e auxílio em todas as circunstâncias de nossas vidas. Que vossa presença amorosa nos envolva como um manto de paz e segurança, afastando todo o medo e incerteza de nossos corações. Que vossa luz divina dissipe as trevas que tentam nos envolver, e que vossa sabedoria celestial nos guie pelos caminhos da justiça e da verdade. santos anjos, estendei vossas asas sobre nós, protegendo-nos de todo perigo visível e invisível, e concedei-nos a graça de sentir vossa presença reconfortante em todos os momentos de nossa jornada terrena. Santos anjos, fiéis servos do Altíssimo, aceitai nossas humildes preces e levainas até o trono da misericórdia divina. Pedimos-vos, em vossa infinita bondade, que nos ajudeis a crescer em amor, fé e devoção, para que, fortalecidos por vossa proteção, possamos seguir firmes no caminho da salvação. Ó santos anjos, rogai por nós junto a Deus Pai, Filho e Espírito Santo, para que, sob vossa guarda vigilante, possamos alcançar a vida eterna na comunhão dos santos. Nós vos suplicamos, ó santos anjos do Senhor, que estendais vossa benevolência sobre nós, concedendo-nos vossa proteção e amparo em todas as nossas necessidades. Que vossa presença divina nos acompanhe em cada passo de nossa jornada, iluminando nossos caminhos e fortalecendo nossa fé. Que vossa poderosa intercessão obtenha para nós a graça de uma saúde vigorosa, tanto do corpo quanto da alma, afastando de nós todas as enfermidades e malefícios que possam nos atingir. Que vossas asas nos envolvam em momentos de fraqueza e nos conduzam ao refúgio seguro do amor de Deus. Ó santos anjos, defensores celestiais, imploramos vossa intervenção em nossas vidas, protegendo-nos dos perigos que nos rodeiam e afastando de nós toda influência maligna. Que vossa espada de luz dissipe as trevas que tentam nos envolver, permitindo-nos caminhar na luz da verdade e da justiça. Concedem-nos, ó santos anjos, a graça de sentir vossa presença constante ao nosso lado, fortalecendo nossa confiança no poder de Deus e renovando nossa esperança em sua misericórdia infinita. Que vossa bondade nos inspire a praticar o bem e a buscar sempre a santidade em nossas vidas. Ó santos anjos, fiéis mensageiros do Altíssimo, aceitai nossas súplicas e apresentai-as diante do trono de Deus com vosso amoroso cuidado. Que vossa intercessão nos obtenha todas as graças e bênçãos de que tanto necessitamos, para que, sob vossa proteção constante, possamos viver em paz e harmonia, crescendo sempre na graça e no amor de nosso Senhor Jesus Cristo. Ó gloriosos santos anjos, vós que estáis diante do trono de Deus como poderosos intercessores e guardiões, humildemente vos invocamos em busca de vossa poderosa proteção e auxílio. Reconhecemos vossa presença constante em nossas vidas, velando por nosso bem-estar e conduzindo-nos pelo caminho da salvação. Arcanjo Gabriel, que fostes escolhido para anunciar as boas novas e trazer a palavra de Deus aos corações dos homens, rogai por nós para que também possamos ser mensageiros da verdade e da bondade divina. Ensinai-nos a ser portadores da luz do Evangelho, para que, com vossa ajuda, possamos difundir a mensagem de amor e esperança a todos os que cruzarem nosso caminho. Arcanjo Rafael, poderoso guardião da saúde e da cura, inclinai vossos ouvidos às nossas súplicas e derramai sobre nós vossa graça curadora. Livrai-nos de todas as enfermidades do corpo e da alma, fortalecendo-nos para enfrentar as adversidades com coragem e fé. Que vossa presença reconfortante esteja sempre conosco, guiando-nos para a plenitude da saúde física e espiritual. Arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro valente, vinde em nosso socorro contra as forças do mal que tentam nos assediar. Com vossa espada flamejante, defendei-nos de todo perigo e livrai-nos da influência dos inimigos espirituais. Que vossa proteção poderosa nos envolva como um escudo, preservando-nos de todo o mal e conduzindo-nos à paz verdadeira que só pode ser encontrada em Deus. Ó Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel, unidos em poder e glória, aceitai nossas humildes preces e apresentai-as diante do trono divino. Concedei-nos a graça de sentir vossa presença constante em nossas vidas, fortalecendo nossa fé e renovando nossa esperança. Ó Arcanjo Gabriel, glorioso mensageiro das boas novas e portador da sabedoria divina, humildemente nos dirigimos a vós em busca de vossa intercessão junto ao trono do Altíssimo. Reconhecemos vossa missão celestial de anunciar as mudanças e de difundir a luz da verdade entre os homens. Arcanjo da Anunciação, que com vossa voz anunciastes a Virgem Maria o plano divino de salvação, ensinai-nos a acolher com alegria e docilidade os desígnios de Deus para nossas vidas. Que assim como Maria, possamos responder com generosidade e entrega aos chamados do Senhor, prontos para servir em amor e fidelidade. Ó Arcanjo Gabriel, fonte de sabedoria e inteligência, guiai-nos em nossos pensamentos e ações, para que possamos discernir a vontade de Deus em todas as circunstâncias de nossa vida. Concedei-nos a graça de sermos instrumentos de paz e reconciliação, levando a mensagem de esperança e salvação a todos aqueles que estão em nosso convívio. Arcanjo Gabriel, que sois testemunha da infinita misericórdia divina, olhai para nós com vosso olhar amoroso e concedei-nos a graça de experimentarmos a transformação interior que só o amor de Deus pode realizar em nossos corações. Fortalecei nossa fé, para que, inspirados por vosso exemplo, possamos proclamar com coragem e fervor as maravilhas do Senhor em nossas vidas. Ó Arcanjo Gabriel, que estáis sempre pronto a atender nossas súplicas, Vinde em nosso auxílio e concedei-nos as graças que agora humildemente vos pedimos. Arcanjo Gabriel, vinde em nosso socorro e conduzi-nos sempre mais perto de Deus, para que, iluminados por vossa presença luminosa, possamos trilhar com confiança e esperança o caminho da salvação. Ó Arcanjo Gabriel, mensageiro celeste de Deus, vós que sois portador das boas novas e instrumento da mudança e transformação, nós vos invocamos com confiança e reverência, reconhecendo vossa missão especial junto ao trono do Altíssimo. Arcanjo da Anunciação, que com vossa presença celestial trouxestes a palavra divina à Virgem Maria, concedei-nos a graça de acolhermos os desígnios de Deus com humildade e docilidade em nossos corações. Que, assim como Maria, possamos dizer, sim, à vontade do Pai, abrindo-nos ao seu plano de amor e redenção. Ó Arcanjo Gabriel, fonte de sabedoria e inteligência, derramai sobre nós vossas bênçãos e iluminai nossos pensamentos e ações. Que possamos discernir com clareza os caminhos da verdade e da justiça, seguindo o exemplo do Divino Mestre em nossas vidas. Arcanjo Gabriel, guiai-nos nas mudanças que enfrentamos, dando-nos a coragem e a força necessárias para superar os desafios que surgem em nosso caminho. Que vossa presença constante nos inspire a crescer em fé e virtude, fortalecendo-nos para enfrentar os obstáculos com confiança e esperança. Ó Arcanjo Gabriel, testemunha da misericórdia divina, olhai para nós com ternura e compaixão. Intercedei por nós diante do trono de Deus, concedendo-nos as graças que agora vos pedimos. Ó Arcanjo Gabriel, portador das boas-novas, da sabedoria e da inteligência divina, nós vos invocamos com humildade e devoção, reconhecendo vossa poderosa intercessão junto ao Senhor. Vós, que anunciastes a Maria o plano salvífico de Deus, ensinai-nos a acolher com fé e docilidade a vontade do Altíssimo em nossas vidas. Arcanjo Gabriel, que sois mensageiro da mudança e da transformação, guiai-nos em nossos caminhos, para que possamos crescer em sabedoria e graça diante de Deus e dos homens. Que vossa luz ilumine nossos corações e mentes, capacitando-nos a ser instrumentos de paz e amor neste mundo tão necessitado. Ó Arcanjo Gabriel, modelo de fidelidade e entrega, ajudai-nos a ser fiéis aos desígnios do Pai, mesmo diante das adversidades e provações. Que em cada desafio possamos encontrar em vós o exemplo de confiança e coragem para seguirmos em frente, confiantes na providência divina. Arcanjo Gabriel, rogai por nós para que sejamos capazes de anunciar as boas novas do Evangelho com a mesma alegria e entusiasmo que vós demonstrastes. Que nossa vida seja um testemunho vivo do amor e da misericórdia de Deus, levando esperança e consolação a todos os que estão ao nosso redor. Ó Arcanjo Gabriel, cuja presença é um farol de luz em nossas vidas, aceitamos vossa orientação com humildade e gratidão. Reconhecemos-vos como o mensageiro das boas novas, trazendo consigo a sabedoria e a inteligência divinas para iluminar nosso caminho. Arcanjo da Anunciação, vós que trouxestes a palavra de Deus à Virgem Maria, ensinai-nos a escutar com atenção e discernir a voz do Senhor em nossos corações. Que possamos responder com generosidade e entrega aos chamados de Deus, confiando em sua vontade e seguindo seus ensinamentos com fidelidade. Ó Arcanjo Gabriel, que nos inspirais a mudar para melhor, guiai-nos durante os momentos de transição e transformação em nossas vidas. Concedei-nos a coragem para abraçar as mudanças necessárias, confiando que, sob vossa proteção, encontraremos força e direção para seguir adiante. Arcanjo Gabriel, fonte inesgotável de sabedoria e inteligência, iluminai nossas mentes para que possamos compreender os desígnios de Deus e agir de acordo com sua vontade. Que vossa luz nos conduza pelos caminhos da verdade e da virtude, capacitando-nos a ser instrumentos de paz e amor neste mundo tão necessitado. Ó Arcanjo Gabriel, que conheceis os segredos do coração humano, acolhei as nossas preces e intercedei por nós diante do trono do Altíssimo. Arcanjo Gabriel, guia fiel e amigo celestial, permanecei ao nosso lado em todos os momentos, inspirando-nos a viver em conformidade com a vontade de Deus. Ó Arcanjo Rafael, guardião da saúde e da cura, recorremos a vós em nossa fragilidade, buscando vossa poderosa intercessão diante do trono de Deus. Reconhecemos-vos como o portador dos raios curativos que descendem do Altíssimo, trazendo saúde e restauração aos enfermos e aflitos. Arcanjo da cura, estendeis sobre nós vossas asas protetoras, envolvendo-nos com vossa graça e amor. Que vossos raios curativos desçam sobre nossos corpos e almas, dissipando todas as doenças e males que nos afligem. Concedei-nos a plenitude da saúde física e espiritual, para que possamos viver em harmonia com a vontade de Deus. Ó Arcanjo Rafael, guia-nos pelo caminho da cura e do bem-estar, fortalecendo-nos para enfrentar os desafios da vida com coragem e esperança. Livrai-nos de todas as enfermidades do corpo e da alma, restaurando-nos para a plenitude da vida que Deus deseja para nós. Arcanjo Rafael, que conheceis os segredos da medicina divina, inspirai-nos a buscar os recursos necessários para nossa cura, confiando sempre na providência amorosa de Deus. Que vossa presença reconfortante nos acompanhe durante todo o processo de restauração, guiando-nos com sabedoria e discernimento. Ó Arcanjo Rafael, cuja presença é um bálsamo de cura para nossas feridas, aceitai nossas preces e intercedei por nós diante do trono do Altíssimo. Ó Arcanjo Rafael, poderoso guardião da saúde e da cura, em humildade e confiança dirigimos nossas súplicas a vós, reconhecendo-vos como um emissário divino enviado para trazer alívio e restauração aos que sofrem. Arcanjo da cura, nós vos suplicamos que vossos raios curativos desçam sobre nós, envolvendo-nos em vossa luz purificadora. Que todas as enfermidades, tanto do corpo quanto da alma, sejam dissipadas pela vossa intervenção amorosa, concedendo-nos a plenitude da saúde e do bem-estar. Ó Arcanjo Rafael, que conheceis os segredos da medicina celestial, inspirai-nos a buscar não apenas a cura física, mas também a cura interior e espiritual. Que possamos encontrar paz e consolação em vossa presença, confiando na bondade e na providência divina em todos os momentos de nossas vidas. Arcanjo Rafael, protetor fiel e compassivo, guiai-nos em nossa jornada rumo à restauração completa, fortalecendo nossa fé e esperança durante os desafios que enfrentamos. Livrai-nos de todas as doenças e males que nos assolam, concedendo-nos a graça de viver em plenitude o dom da vida que Deus nos concedeu. Ó Arcanjo Rafael, cuja bondade e misericórdia são infinitas, aceitai nossas preces e intercedei por nós diante do trono do Altíssimo. Ó Arcanjo Rafael, cuja presença é um bálsamo de cura e consolação em nossas vidas, Dirigimo-nos a vós com fé e devoção, reconhecendo-vos como guardião da saúde física e espiritual. Em nossa fragilidade, imploramos vossa intercessão junto ao trono divino, para que vossos raios curativos desçam sobre nós, trazendo alívio e restauração. Arcanjo da cura, sabemos que em vossas mãos está o poder de dissipar todas as enfermidades e males que nos afligem. Por isso, depositamos em vós nossa confiança, confiantes de que, com vossa ajuda, encontraremos a cura e o conforto tão necessários neste momento de tribulação. Ó Arcanjo Rafael, que conheceis os segredos da medicina celestial, orientai-nos em nossa busca pela saúde e bem-estar, conduzindo-nos aos recursos e tratamentos adequados para nossa restauração. Que possamos encontrar em vossa orientação segura e confiável o caminho para a cura física e espiritual que tanto almejamos. Arcanjo Rafael, amigo fiel e compassivo, fortalecei-nos em nossa fraqueza e incerteza, renovando nossa esperança e fé na providência divina. Que vossa presença amorosa nos envolva como um manto protetor, afastando de nós todo mal e enfermidade, e conduzindo-nos à plenitude da vida que Deus deseja para seus filhos. Ó Arcanjo Rafael, aceitai nossas humildes preces e intercedei por nós diante do trono de Deus. Ó Arcanjo Rafael, cuja presença é uma fonte inesgotável de cura e consolo, nós vos invocamos com humildade e devoção, confiando em vossa intercessão poderosa junto ao trono do Altíssimo. Reconhecemos-vos como guardião da saúde e da cura, aquele que traz alívio e restauração aos que sofrem. Arcanjo da cura, nós vos suplicamos que estendais vossas asas protetoras sobre nós, enviando vossos raios curativos para dissipar todas as doenças e males que nos afligem. Concedei-nos, por vossa infinita misericórdia, a graça da saúde física e espiritual, para que possamos viver plenamente os planos que Deus tem para nós. Ó Arcanjo Rafael, guiai-nos em nossa busca pela cura, orientando-nos para os tratamentos e recursos adequados. Que possamos encontrar em vós a inspiração e a força necessárias para enfrentar os desafios que surgem em nosso caminho, confiando sempre na providência divina que cuida de nós com amor infinito. Arcanjo Rafael, amigo e protetor, fortalecei nossa fé e esperança durante os momentos de dificuldade e sofrimento. Que vossa presença confortadora nos envolva como um manto de paz, concedendo-nos a serenidade para aceitar a vontade de Deus em todas as circunstâncias de nossas vidas. Ó Arcanjo Miguel, príncipe guardião e guerreiro celeste, humildemente vos invocamos como nosso protetor e defensor. Reconhecemos-vos como o poderoso guerreiro do Senhor, aquele que defende os fiéis com sua espada e escudo contra as forças do mal. Arcanjo da proteção, nós vos suplicamos que estendais vossa espada poderosa sobre nós, afastando todo o mal que se aproxima e protegendo-nos de todo o perigo visível e invisível. Que vossa presença vigilante seja nossa fortaleza e segurança, guardando-nos de todo o mal que tenta nos atingir. Ó Arcanjo Miguel, cuja coragem e determinação são incomparáveis, concedei-nos a força necessária para resistir às tentações e enfrentar os desafios da vida com fé e coragem. Que possamos sempre sentir vossa proteção ao nosso redor, inspirando-nos a seguir os passos de Cristo com firmeza e convicção. Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celestial, levantai vosso escudo de proteção sobre nós, nossos lares e famílias, afastando todo o mal e mantendo-nos seguros em vossa guarda. Que vossa presença constante nos livre de todas as armadilhas do inimigo, conduzindo-nos à paz e à segurança que só podem ser encontradas em Deus. Concedei-nos a graça de sentir vossa proteção constante em nossas vidas, livrando-nos de todo o mal e conduzindo-nos à plenitude da vida que Deus deseja para nós. Ó Arcanjo Miguel, príncipe celestial e guardião valente, humildemente nos dirigimos a vós em busca de vossa proteção e auxílio. Reconhecemos-vos como o guerreiro celeste que defende os filhos de Deus com sua poderosa espada e escudo, afastando todo o mal que se aproxima. Arcanjo da proteção, imploramos que estendais vossa espada de luz sobre nós, defendendo-nos dos ataques do inimigo e protegendo-nos de todo o perigo e a adversidade. Que vossa presença poderosa seja nossa fortaleza e segurança, guiando-nos pelos caminhos da virtude e da paz. Ó Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celestial, levantai vosso escudo de proteção sobre nós, nossos lares e famílias, afastando todo o mal que ameaça nossa paz e segurança. Que vossa guarda vigilante nos livre de todas as ciladas do maligno, conduzindo-nos à liberdade e à salvação em Deus. Arcanjo Miguel, cujo nome significa, quem como Deus, concedei-nos a graça da coragem e da determinação para resistir às tentações do mal e seguir os mandamentos do Senhor com firmeza e fé. Que possamos sempre contar com vossa intercessão poderosa em todas as batalhas espirituais que travamos em nossas vidas. Concedei-nos a graça de sentir vossa proteção constante em nossas vidas, livrando-nos de todo o mal e conduzindo-nos à vitória final na eterna luz de Deus. Ó Arcanjo Miguel, príncipe celestial e valente defensor dos filhos de Deus, nós vos invocamos com humildade e devoção, confiando em vossa intercessão poderosa em nossas vidas. Reconhecemos-vos como o guerreiro celeste que protege e guarda os fiéis com sua espada e escudo, afastando todo o mal que ameaça nossa jornada terrena. Arcanjo da proteção, imploramos que estendais vossa espada de luz sobre nós, defendendo-nos dos ataques do inimigo e guiando-nos pelos caminhos da virtude e da justiça. Que vossa presença seja nossa fortaleza e segurança em meio às adversidades, capacitando-nos a resistir às tentações e permanecer firmes na fé. Ó Arcanjo Miguel, príncipe da milícia celestial, levantai vosso escudo de proteção sobre nós, nossos lares e famílias, afastando todo o mal que ameaça nossa paz e segurança. Que vossa guarda vigilante nos livre de todo o perigo e nos conduza à verdadeira paz que só pode ser encontrada em Deus. Arcanjo Miguel, cuja coragem e determinação são incomparáveis, concedei-nos a graça da fortaleza espiritual para enfrentar as batalhas da vida com fé e confiança. Que possamos sempre contar com vossa proteção e auxílio em nossas necessidades, encontrando em vós um refúgio seguro em meio às tempestades da vida. Ó Arcanjo Miguel, aceitai nossas preces e intercedei por nós diante do trono do Altíssimo. Concedei-nos a graça de sentir vossa presença constante em nossas vidas, livrando-nos de todo o mal e conduzindo-nos à vitória final na eterna luz de Deus. Santos Arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel, santos mensageiros de Deus, confiamos em vossa intercessão diante do Altíssimo. Amém. Amém. Ave Maria, cheia de graça, O Senhor é convosco, bendita sois vós entre as mulheres e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós pecadores, agora e na hora da nossa morte. Amém. Glória ao Pai e ao Filho e ao Espírito Santo, como era, no princípio, agora e sempre. Amém. Obrigado a você que rezou junto comigo essa oração. Não se esqueça de compartilhar esse vídeo com mais pessoas e ajudar a evangelizar. Você pode ser canal da graça para mais pessoas, por isso, compartilhe o vídeo. Não se esqueça de deixar aqui abaixo seu pedido de oração, sua intenção, seu comentário. Assim, sempre que alguém passar por lá, poderá rezar na sua intenção. A seguir, deixarei nos cards, na tela final e na descrição do vídeo, sugestão de vídeos que você vai gostar, confira. Obrigado. Até a próxima. Que Nossa Senhora abençoe você imensamente. E aí E aí E aí Obrigado.